A Paz Sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida Iara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te encerra a careta, quem é você? O que fizeste, sultão? De minha alegre menina Palácio, ceai, lhe dei Um trono de pedraria Sapatos bordados a ouro Esmeraldas e rubis Ametista para os dedos Vestidos de diamante Escravas para ser fila Um lugar no meu do céu E a chamei de rainha E a chamei de rainha O que fizeste, sultão? De minha alegre menina Mais uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Da linha nessa pipa amanece A papara demorou, já é Da linha nessa pipa amanece A papara demorou, já é Da linha nessa pipa amanece Não por estar na sua presença Meu pesado rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São seis horas, o samba tá quente Deixa a menina contente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodando um instante Nas voltas do meu coração A roda da saia me mata Não quer mais rodar não, senhor Não posso fazer serenada A roda de sombra acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega a roda Fica e carrega a viola Pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodando um instante Nas voltas do meu coração Tomara Tomara Gentei Tomara Tomara